Se você clicou nesse vídeo porque quer fazer um canal de Roblox no YouTube, mas não sabe por onde começar, ou até tem um canal, mas não consegue crescer. Mas fica tranquilo que nesse vídeo eu passarei 5 dicas fundamentais que você precisa saber pra obter milhares de visualizações e assinantes. Além disso, vou compartilhar também algo que muitos YouTubers não falam, mas que pode dar um enorme impulso e conquistar muitos inscritos e visualizações no seu canal. Então fala jogador Real Lures, e bom, a primeira dica é ninguém se importa com você, portanto faça algo que interesse aos espectadores. Muitos pequenos YouTubers de Roblox cometem um erro de postar no seu primeiro vídeo apenas com uma jogabilidade do jogo. Sem música, sem diálogo e com uma qualidade ruim de gravação. Então eu te pergunto, por que alguém assistiria você jogando Bad Wars Roblox, jogando Block Fruits a 3 quadros de FPS por segundo? Quando você poderia simplesmente assistir outros criadores de conteúdo que já são grandes e tem uma qualidade muito superior? Então começar talvez com gameplay não seja o ideal. Então pra você começar bem com o pé direito, é essencial agregar valor ao espectador. Faça tutoriais do Roblox, ensina como ganhar Robux grátis, ensine truques e dicas para os jogadores aí do seu jogo que você escolher. E outra coisa, é essencial fazer temas de vídeo que são muitos pesquisados no YouTube, porque daí quando alguém vai lá pesquisar algo no YouTube relacionado ao Roblox, ele vai achar o seu vídeo. E aí obviamente você vai conseguir mais visualização e seu canal vai acabar crescendo. E se você quer saber como achar os vídeos mais procurados sobre Roblox e sobre o seu jogo, conseguir deixar aí o seu vídeo no topo pra ter milhares de views, eu estarei deixando um treinamento completo na descrição e no comentário fixado desse vídeo. Entrando nesse treinamento você vai aprender tudo sobre criar vídeos, crescer no YouTube, ganhar dinheiro, então já clica no link pra não esquecer. Continuando, a terceira dica é sobre gravação e edição de vídeo. Muitos vídeos de pequenos youtubers de Roblox tem uma qualidade ruim de gravação, parecendo que foram gravados em uma banana. É importante ter um bom aplicativo de gravação e edição pra garantir que seus vídeos sejam atraentes e bem produzidos. Isso serve tanto pra quem vai começar o canal pelo celular ou pelo PC. Outra dica importante é trabalhar no título e thumbnail dos vídeos. Eles são fundamentais pra atrair cliques. Então eu recomendo usar títulos que respondam diretamente a pergunta que seu espectador faria na barra de pesquisa pra procurar um tema do seu nicho. Por exemplo, se quiser saber como obter Robux grátis, use no título como obter Robux grátis e também alguma frase pra complementar, pra dar vontade da pessoa clicar, como por exemplo, fácil e rápido. Como obter Robux grátis, fácil e rápido. E quanto a thumbnail, ela deve ser algo que represente claramente o que você vai passar ali no seu vídeo e destacar entre os concorrentes. Então faça algo bem chamativo, com cores vivas. Recomendo escolher algumas cores que combinam aí pra ser o padrão do seu canal e trazer sempre em todas as thumbnails. E também, outra coisa muito importante é a consistência. Ela é fundamental. Procure sempre manter uma programação de upload, de vídeo, de postagem. E pelo menos poste um vídeo por semana. E de preferência no mesmo dia e no mesmo horário. Porque isso ajuda a manter o seu canal relevante e aumenta as chances de conquistar visualizações de inscrito. Porque o YouTube gosta de gente que tem consistência. Se tu sempre postar por um longo tempo vídeo no mesmo dia, no mesmo horário, o YouTube vai entender que aquilo ali é um trabalho pra você. E não é só um hobby que tu posta ali quando quiser. E agora uma dica bônus top pra você promover o seu conteúdo e ganhar mais visualização é você recomendar seus vídeos em telas finais. Isso ajuda a manter o espectador assistindo mais vídeos em seu canal, o que é muito valorizado pelo YouTube e pode ajudar você a crescer. Então como vocês podem ver, logo logo nesse vídeo também vai aparecer uma tela final recomendando um outro vídeo do meu canal. E antes de sair desse vídeo, comenta algo sobre o vídeo. Porque isso vai ajudar esse vídeo a ser recomendado a mais pessoas, assim ajudando mais gente. Então por favor, comenta qualquer coisa aí. E espero que essas dicas sejam úteis para o sucesso do seu canal de Roblox no YouTube. Valeu!